Um, dois, três Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mas o que passa a paixão Eu estio sem razão Quer amor? Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante dia Eu vou estar aqui Mamãe, I love you 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 Feliz dia das mães!